O que te move? Pelo que você levanta todos os dias? Qual o seu objetivo? O mágico deve ser o primeiro a acreditar na mágica. Você deve ser o primeiro a acreditar em seus sonhos. E não importa o tamanho ou se pareça impossível. A mágica existe para justamente nos ensinar que o impossível só existe para aqueles que não acreditam. Você pode transformar o mundo ao seu redor quando você acredita. Independente do que você tem em mãos para fazer essa transformação acontecer. As pessoas que movem o mundo são aquelas que escolhem não ser apenas mais um na multidão. E você pode fazer a diferença aonde quer que você esteja. Até onde você resistiria pelos seus sonhos? Você seria capaz de superar todos os seus limites? Porque eu te digo que aqueles que venceram foram capazes de resistir a tudo. Cada dia é a sua oportunidade de ir além, de ser a sua melhor versão. Independente do que os outros pensem sobre você. A maioria das pessoas não consegue sair do lugar e acreditam que todos devem agir assim. Quando você der o primeiro passo para o seu sonho, o caminho terá começado. Pois você já terá saído do lugar. Apenas caminhe, passo a passo, na direção que você deseja. E não importa o tamanho ou a velocidade dos seus passos. Ande, caminhe, só não pare. Ao final, todos verão onde você chegou e tudo dará certo. E se não deu certo, é porque ainda não chegou o final. O caminho se faz caminhando. Caminhe e escreva sua história.